Fala, guys! Oliver aqui com mais um vídeo pra vocês. Essa aqui é a parte 2, a continuação do vídeo que eu soltei ontem, se valeu ou não a pena sair do Brasil. E aqui a gente vai focar um pouquinho nos aspectos mais negativos dessa empreitada. Confere aí, porque você vai curtir bastante. Sobre os pontos negativos, o que eu posso citar aqui pra vocês que eu vejo como negativo nessa minha empreitada de mora fora, sem dúvida nenhuma, o primeiro ponto é a sensação de não pertencimento. Não tem relação com o quanto você ganha aqui ou com o trabalho que você faz. O americano, inclusive, costuma admirar bastante o imigrante que vem pra cá e vence na vida. Mas é mais por essa sensação de que você não é daqui, cara. De que você é um imigrante, né? Você vai ser sempre um imigrante. Então, em lugares mais cosmopolitas, em cidades grandes, esse sentimento é menor porque tem muita gente do mundo todo e essa mistura toda, ela diminui um pouco essa pressão de você ser alguém fora da caixinha ali. Mas em lugares menores como os que eu moro, por exemplo, você sempre vai parecer ser um estranho no ninho. Pra ser bem sincero, eu nunca senti preconceito aqui de ninguém comigo. É por isso, é imigrante, a não ser uma vez que eu tive uma situação, que eu, inclusive, relatei isso num vídeo que vou deixar aparecendo aqui. Mas eu até acho que é mais um preconceito meu com o americano do que do americano comigo. Eu vou explicar isso pra vocês. A minha sensação de não pertencimento, ela se dá porque eu não consigo criar vínculos afetivos, né? Vínculos de amizade mais fortes aí com americanos porque o inglês é uma barreira pra mim. Não que eu não consiga me comunicar, eu consigo me comunicar. Mas como o inglês não é minha língua materna e eu não estudo inglês continuamente pra me desenvolver nele como eu fiz com o português, já que eu trabalho com o público brasileiro, com o mercado brasileiro, minha esposa é brasileira, meus amigos são brasileiros, isso acaba criando um distanciamento meu com o americano. e eu sei que esse meu preconceito com ele às vezes afasta a possibilidade de a gente criar vínculos mais fortes. Eu até tenho amigos que a gente só fala inglês, mas definitivamente não é a mesma coisa do que falar com um brasileiro. Por exemplo, eu tava no Maine esse final de semana viajando com amigos e a gente ficou oito, nove horas conversando direto, coisa que dificilmente eu conseguiria fazer com o americano porque ele pensa diferente. A estrutura da comunicação dele é diferente e eu não teria ali os elementos de linguagem que nós usamos em português, né? Ali o sarcasmo, a ironia, a empolgação no tempero certo, né? Eu teria essa dificuldade de criar esses laços mais profundos porque eu não conseguiria ser eu. Então eu percebo que quando eu falo em inglês eu tenho uma personalidade completamente diferente da que eu tenho quando eu falo em português porque eu sinto que eu me torno um cara muito menos comunicativo e um pouco mais tímido talvez que fala pouco que definitivamente não é o cara que eu sou em português. Então isso me traz um pouco de dificuldade de criar esses laços e talvez isso me faça não ter essa sensação de pertencimento é algo aí que a gente pode explorar num vídeo porque é assunto que dá bastante coisa aí pra gente falar mas é legal a gente focar isso num vídeo diferente. O segundo ponto aí negativo que eu coloco pra vocês é a recolocação no mercado de trabalho. Eu percebo isso principalmente porque minha esposa aqui que trabalha numa empresa americana eu, como eu falei, trabalho com o público brasileiro então eu tenho contato com americanos vamos lá, 5% do tempo 10% do tempo é muito pouco e é um ponto negativo, cara pra você sair do Brasil e você ter que reaprender o que você vai fazer aqui porque muitas vezes aquilo que você fazia não dá pra fazer aqui ou não vale mais a pena às vezes dá, mas às vezes não dá e quando dá, dá com dificuldades você tem toda essa questão de encarar esses desafios a língua, os códigos de conduta a cultura organizacional da empresa pra quem você vai trabalhar que vai ser diferente da que você trabalhava no Brasil a diferença no perfil profissional de um americano pro brasileiro eu mesmo sinto que o brasileiro é muito mais prático ele resolve as coisas de forma muito mais simples do que o americano o americano é bem mais metódico chega até a ser irritante às vezes a minha esposa reclama da mesma coisa pra mim eu tenho contato com americanos que eu percebo que é a mesma coisa também mas enfim, é um ponto aí pra você considerar que sem dúvida vai ser um ponto que você vai achar negativo o ponto número 3 é o fato de que a saúde custa muito cara esse é um ponto extremamente negativo aqui nos Estados Unidos a maioria das pessoas sabe que não existe saúde pública aqui nos Estados Unidos então você precisa pagar seguro pra não sair literalmente falido de um hospital eu acho que beira a insanidade o que custa o hospital aqui eu não sei o que esses caras fizeram mas definitivamente na minha opinião acho que esse é o pior defeito dos Estados Unidos é de fato a saúde é um sistema que funciona miseravelmente é muito ruim e literalmente tem o poder de falir as pessoas é claro que se você trabalha se você ganha uma grana você pode pagar por um seguro de saúde ou a própria empresa pode pagar pelo seu seguro não é um big deal não é um grande problema você vai conseguir resolver isso mas é importante você vir consciente de que é um ponto aí pra você ficar ligado na minha opinião é o pior ponto é o ponto mais negativo dos Estados Unidos quarto e último pra gente encerrar o vídeo é o sistema imigratório esse é o mais complexo se saúde é o pior ponto acho que o imigratório é o que mais destrói você emocionalmente esse é um desafio que eu tenho enfrentado pessoalmente aí porque eu passei por todo esse processo imigratório como muitas pessoas e o sistema imigratório aqui é uma bagunça tá fora de controle ninguém tem uma solução decente pra ajustar quando você vê nos jornais aí a questão das crises na borda do país você pode até pensar que aquilo só afeta quem é um imigrante legal tentando entrar aqui no país mas definitivamente não é verdade esses problemas da imigração afetam aí todo mundo inclusive pessoas que estão tentando migrar legalmente pra cá diversos atrasos aí né muitas pessoas perdendo cotas de concessão de green card muitas pessoas tendo análise dos seus processos atrasadas aí o SIS perdendo o documento e a pessoa tendo que submeter tudo novamente é uma situação terrível cara eu acho que é importante vocês saberem que eu considero isso muito negativo ter que lidar com o processo imigratório durante esse meu projeto de sair do Brasil é algo que me envelheceu bastante me cansou bastante me deixou marcas que eu vou levar pro resto da vida também dá um vídeo separado só falar sobre isso aí mas eu acho que é um ponto que eu queria colocar aqui pra vocês que também é um ponto negativo pra que vocês fiquem cientes né essa sua jornada até a sua residência permanente pra viver legalmente aqui no país sem dúvida nenhuma vai te desgastar um bocado e é melhor você estar preparado pra isso eu poderia citar vários outros pontos aqui mas esse vídeo já tá gigante então fica pra um próximo vídeo talvez eu lance uma versão 2 sobre esse assunto aqui eu espero que você tenha gostado e curtido esse vídeo deixa nos comentários sua opinião deixa um like também pra ajudar a impulsionar esse canal aqui confira os links na descrição desse vídeo se você quer estudar ou trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos talvez a gente possa te ajudar a gente se vê no próximo vídeo tamo junto é nóis e fui e aí e aí e aí Obrigado.